Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma produção que eu fiz, tá? Dos tapetinhos de ventão, hashtag tapete de ventão, tá? Eu fiz mais seis tapetinhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, alguns que eu já vendi, tá pessoal? Vou tá fazendo a entrega pra cliente. Ó, eu fiz esse modelinho aqui, esse modelinho, se eu não me engano, é da Rafaela Camargo. Coloquei esse bico. Eu vou medir pra vocês pra ver o quanto que tá. Tem uns que ficaram maiores, tem outros que ficaram menor. Ó, lá da ponta. 61 centímetros por, deixa eu ver aqui. 40 por 50. Os dois desse modelo ficou do mesmo tamanho, tá? Aqui são dois. Um. Dois. Eu vou pesar pra vocês verem o quanto ficou pesando esse modelinho aí. Ele foi feito no barrabante fio 8, tá pessoal? Tô falando mais baixo, porque meus filhos tão dormindo. Por isso que eu tô falando um pouquinho baixo. Ó. Duzentos e noventa e três gramas. Um. Ficou pesadinho, né? Porque foi no fio 8. Quinhentos e setenta e oito. Quinhentos e setenta e seis gramas. Deixa eu ver outro modelinho. Outro modelinho. É da modelinho Mari, né? Esse modelinho aí. Ele ficou menor, tá? Coloquei esse biquinho também. Deixa eu medir pra ver o quanto tá dando. Lado picô. Aqui embaixo. 57 gramas. 57 centímetros. Porra, deixa eu ver aqui. 47, ó. Picô aqui, ó. Ficou do lado picô. Ficou do mesmo tamanho. São dois, tá? Fiz o parzinho. Ó. São dois desse modelo. Esses tapetinhos, pessoal. Da hashtag de tapete de ventão, tá? Que a Lua Erlich lançou. A gente tá fazendo em janeiro. Todos esses que eu tenho feito, eu tenho feito com sobras, tá, pessoal? Ó. Um ficou duzentos e sessenta e seis gramas. 534 gramas. Aí, eu fiz com sobras. Mas se você quiser também entrar nessa hashtag, é só colocar aí, hashtag tapete de ventão, tá? Trinta tapetes pra esse mês de janeiro. Marcar a nossa colega aí, a Luciana Erlich, tá? E participar dessa, desse, né, desse trabalhinho igual a gente tá fazendo. Todos foram feitos com sobras, tá? Esse tapete aqui ficou lindo, bem colorido. Ó. Lá da pontinha, né, até aqui ficou sessenta e dois centímetros. Com picô, tá? Sessenta e dois. Por, deixa eu ver aqui. Eu já fiz, é, doze tapetes com esses aqui, tá? Eu fiz seis, aí gravei pra, eu mostrei pra vocês. Ó, cinquenta e um. Fiz seis, gravei pra vocês, né? Fiz mais seis agora, tô gravando aqui, tá? É, eu fiz doze, né? Mas eu tô produzindo mais. E assim que eu for produzindo, eu venho gravando pra vocês verem como tá a minha produção. Deixa eu dobrar aqui melhor, pra poder ficar na balança. Com a mão só meio complicadinho, né? Ó, um tapete, dizendo e sessenta e dois gramas. Outro tapete tá aqui. Todos feitos com o sol. Esse aqui não tá arrematado, tá, pessoal? Vou arrematar ele. Os outros dois estão, o amarelo e o salmol tá... tá arrematado. quinhentos e vinte e sete gramas, tá, pessoal? Bom, é... Eu já vendi esses dois aqui, esses dois pá, tá? Vendi esse pá e vendi esse pá aqui. Aí eu vou tá fazendo entrega hoje. No caso, vocês vão ver esse vídeo amanhã, na quarta-feira. Mas eu vou entregar hoje, na terça, tá bom? É... Gratidão. Deixe seu joinha. Fala aí qual você mais gostou, tá? Compartilha esse vídeo com mais amigos pra poder tá conhecendo um pouquinho do meu trabalho. E se tiver interesse, entra também nessa hashtag junto com a gente pra participar dos 30 tapetes de Vintão, tá bom? E marca a nossa colega lá, a Luciana Erlich. Gratidão. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.